A esposa que tem apenas 20 anos, inconformado, ele agrediu a jovem, o sogro, matou o cunhado e deixou dois policiais feridos que mataram Vanderlei. O crime aconteceu em frente a essa igreja evangélica no Jardim Primavera, região noroeste de Goiânia. Maiane Fernandes Oliveira, de 20 anos, conta que estava separada do marido, Vanderlei Rodrigues da Silva Soares, há alguns dias e que ele foi buscá-la na casa da mãe dela, que fica no mesmo bairro, para conversar. Quando chegou em casa, trancou a porta e começaram as agressões. Aí ele falou assim, se você não ficar comigo, vai ficar com mais ninguém. Foi, pegou a cadeira e começou, batendo na minha cabeça. Ela foi atingida na cabeça com um pedaço de madeira e esfaqueada no ombro. Mas graças a um vizinho que ouviu os gritos e arrombou a porta, ela conseguiu fugir. Na rua, ela correu para a porta da igreja, onde estavam o pai e o irmão mais novo de 16 anos. Eles correram para ajudar a jovem. Vanderlei esfaqueou o cunhado, Maílson Fernandes de Oliveira, no peito, que morreu na hora. E também feriu o sogro, José Hilton de Oliveira, que conseguiu fugir para a rua. Os policiais que faziam a ronda no bairro perceberam a confusão e se aproximaram para dar socorro. Vanderlei, que já tinha morto o cunhado aqui nesse local e esfaqueado o sogro, correu em direção à viatura e ainda esfaqueou os dois policiais. Só que um deles, mesmo ferido, conseguiu atirar em Vanderlei, que morreu no local. De acordo com a ocorrência registrada no posto policial do Hugo, um dos policiais esfaqueado no pulso foi atendido no cais do Jardim Curitiba. O outro, ferido no braço e no queixo, foi trazido para o Hugo e liberado depois dos primeiros atendimentos. Amigos e vizinhos do casal ficaram chocados com o caso e não entendem o porquê de tanta violência, já que Vanderlei sempre se mostrou tranquilo e pacato. Ela não teve medo de ir com ele, entendeu? Aí ela foi tranquila, né? Porque ele ainda comprou um presente para ela. É uma boa pessoa demais, ele morou perto da associação onde eu moro lá, eu ia lá para a casa deles. Começa hoje em Aparecida de Goiânia.